Onde é que estamos, Carlos? Onde é que estamos? Estamos aí! Estamos no reto! Estamos aí! Eu filmava a meia da Luisa. Eu filmava a meia. Eu sou bem giras. Ah, sou bem quentinhas! Carlos, estamos aí! Espera aí! Não estamos aí? Estamos aí! Estamos aí! Estamos aí! Parte de tudo! Estamos aí! Esta câmera tem um zoom bem rápido! Estamos aí! Everyone wanna act like they're partying And I'm not even gonna be doing And I'm not even gonna be doing And I'm gonna miss out if you care. O que é essa besteira, velho? Que nojo, velho! Olha, eu queria comprar uma napolitana de escote. Estava mesmo boa, mas está assim. O Gustavo não quer comer. Não tem nada de mal, é só tipo um bocadinho. É açúcar. É açúcar, vá, vá, vá. É açúcar, vá, vá, vá. É açúcar, vá, 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 vá. É açúcar, vá, 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 vá. Depois eu posso ir ali comprar comida para amanhã... Ah, estamos aí, estamos aí. Ó o filme, ó o gajo a dizer isso. Porquê que as vacas não correm? Porquê? Para não entornar o leite. Fechei a carrinha, Edgar, fecha a carrinha. Margem sul na casa, margem sul, estamos aí. Estamos aí, margem sul, hashtag. Somos ciganos. Quem disse para fecharem a porta, meu? Ei pá, vocês são mesmo burros. Eu não fui o último a sair. Ó, já me pararam hoje. Não. Que tal isso? É para meter em atrás. Eu vim aqui lavar assim. Estamos aí, estamos aí. Primeiro aquecimento está feito. Margem sul acabou o seu aquecimento. Eu falo agora! Tamo gié! Hein? Não, tamo gié, mas... Tamo gié, mas... Tamo gié, oh, nama! Tamo gié, eh, eh... Che, margem sul, che, eh! Tchau, tchau.